Silvandira é uma mulher acanhada, franzina, e de poucas palavras. Estou levando a vida. Se a senhora pudesse falar com Chagas hoje, novamente, o que a senhora falaria para ele? Eu nem sei, né? Só Deus sabe. Ela diz que nunca desconfiou do ex-marido. Nunca fez algo que talvez suspeitasse que tinha alguma coisa errada com ele. Ele era quietinho. Ela era quietinha. E, às vezes, ele era violento. Essa é a foto do batizado de uma das filhas do casal. Mas quando os crimes foram descobertos, os dois já não estavam mais juntos. É difícil acreditar isso. É difícil acreditar. Em casa era uma relação normal, vocês namoravam. Eu nem me lembro mais disso, dessas coisas. Não? Já esqueci do passado antes, esqueci tudo. A senhora sofreu muito por conta disso? Eu sofri e foi muito. A família inteira sofreu muito. Taís, a filha mais velha, passava por humilhações na escola. Você tem alguma lembrança? Poucas. Eu tenho bastante na parte de algumas coisas ruins. Que era o bullying que eu tinha na escola. As pessoas falavam, é filha do monstro. Elas gritavam, sabe? Aos 22 anos, a jovem fala pela primeira vez com uma equipe de reportagem. É difícil. É demais. É a vida, né? Mesmo inocente, ela paga pelos erros do pai. Eles não se importam se magoam, não. O que elas sentem, o que elas pensam. Eu não falo nada, eu não rebato. Eu não pago mal com mal. Aí, teve um tempo que eu cheguei em casa e falei pra mamãe, que eu não queria ir mais pra escola. Nesta entrevista inédita, Taís revela que sempre sentiu falta de chagas. Independente do que ele fez, eu não tenho culpa do erro dele, né? E também sofria quando eu falava, ah, mas tu gosta do teu pai? Tu ama o teu pai? Eu amo, ele é meu pai, né? Amor. Um sentimento inesperado quando falamos sobre um psicopata. Eu amo meu pai. E tem muita gente que me julga por isso, por eu dizer que eu amo ele. Mas eu não me importo. O amor de Taís não se estende para Silvandira. Ela foi apresentada muito jovem ao ex-marido. Aí conheceu ele? E se apaixonou por ele? Se apaixonou? Não? Não, assim não. Você não amava ele? Eu não amarrasse, não. E por que você estava com ele, se não amava ele? Não sei lá. A senhora sente falta dele? Eu não. Chagas é passado na sua vida? É passado na minha vida. Hoje, Taís e Silvandira sobrevivem em uma casa humilde. Com um quarto, sala, cozinha e banheiro. Até o início da pandemia, a ex-mulher de Chagas vendia produtos de porta em porta. É tão simples e ingênua que acabava sendo tapeada por alguns clientes. As pessoas começam a me enganar também. Dinheiro na rua e não querem pagar. Aí parou de trabalhar um pouco. E está sobrevivendo como? Vivendo ajuda de Deus. Eu ganho cesta, abasar as vezes. No mesmo terreno, moram a outra filha de Chagas e a neta de 4 anos. O Chagas sabe que é avô? Sabe. Já conheceu ela? Não, só por foto. Ele perde sempre detalha. Taís era só um pouco mais velha que a sobrinha quando o pai foi preso. O que você lembra dele? Ele era um pai carinhoso comigo. Carinhoso. Ele cuidava bem de mim. Me lembro claramente. Existe um vídeo de um depoimento, não sei se você já assistiu alguma vez, onde ele presta depoimento explicando o que aconteceu. Eu já tentei assistir, eu não consegui. Você não conseguiu ver o vídeo? Não consigo. Eu me dando a chorar. Não consigo. Eu não sei. Eu não tenho força total para assistir todo o vídeo falando. Aí ele presta um depoimento para a polícia onde ele confessa tudo. O que é que ficou todo esse menino? Ficou a parte. Tem mais. O que é que ficou com ele? Eu me pego. Alguns anos depois ele dá uma entrevista para a Record onde ele nega tudo. Eu nunca matei ninguém na minha vida. Nunca matei ninguém na minha vida. Você me fala que abertamente eu nunca matei ninguém na minha vida. Eu estou sendo acusado de ter feito isso, mas eu não fiz. Alguma vez você já tocou no assunto dos crimes com ele? Não. Nunca? A filha ainda tenta se iludir. Você acredita que seu pai tenha cometido aqueles crimes? Eu não sei lhe responder. Não sei. Na verdade eu tento esquecer o assunto, né? Você consegue? Consigo. Consegue? Um pouco. Senão eu levo minha vida normal do jeito que dá. Thaís planeja estudar nutrição com o apoio de Chagas a quem visita sempre que pode. Ele fala que ele tem orgulho de mim por eu ter terminado meus estudos. E ele sempre pergunta, olha, o que você quer ser? Ficar profissão? Estuda. Estuda bastante. Ele sempre fala isso. Seja humilde. Sempre. Nunca maltrate as pessoas. É pai e filho, né gente? E também não tem como não chorar, não dizer que sente saudade. Nós somos seres humanos e a gente tem sentimentos. Ele também tem. Eles não têm sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo. O fato da filha amar ele, eu acho que é amor de filho pro pai. Agora, de pai por filho sendo um portador de uma deformidade moral, então aí é preciso examinar pra ver até onde tem de verdade esse amor ao próximo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas sei lá, se eu pudesse dar um abraço em cada um, eu dava. Não sei por que, mas eu tenho essa vontade. É com Mônica, a mãe de Daniel, que ela construiu uma relação especial. É uma pessoa muito próxima de mim. A gente, ela me trata super bem, muito bem mesmo, com muito carinho, com muito amor. A amizade entre as famílias resistiu a tragédia. Assim como tem pessoas que me julgam que talvez não gostem de mim pelo simples fato de eu ser filha dele, eu tenho pessoas que me amam também. E eu acho que isso é o mais importante. Enquanto foge do passado, a família de Chagas tenta reconstruir um futuro menos monstruoso. Acho que a minha fuga é tentar viver o presente, é viver um dia de cada vez, saber o que o futuro tá reservando pra mim, né? E se ele saísse da prisão, a senhora voltaria com ele? Eu não. Além de enganar os pais das crianças, Chagas desviou a atenção da polícia. Chegou até a colaborar nas buscas pelo assassino. Mas quem é o mecânico Francisco das Chagas, condenado pela morte de 28 meninos só no Maranhão? A casa onde Francisco das Chagas morava é hoje um terreno baldio, sem nenhuma parede e cercado por muros sem acabamento. E aí Nunca mais ninguém quis morar aqui. Flores começam a crescer em meio ao lixo. Uma geladeira velha apodrece. Na frente, uma cerca com farrapos pendurados deixa o clima mais sinistro. A impressão se confirma quando um urubu aterriza no muro. Nos faz lembrar que aqui o serial killer enterrou três de suas vítimas. Mas na época das mortes, na rua simples e repleta de crianças, Chagas não despertava suspeitas. Os vizinhos diziam, doutor, o mais impressionante é que o Chagas era o melhor vizinho que a gente tinha. Os vizinhos confirmam. Ele pareceu ser um bom vizinho, né? Quando a gente ia na casa dele. Pra nós era gente boa, não demonstrava assim o que ele era. Era muito encastadinho. Ele não gostava assim, de criança ir lá pro hospital dele, brincar, né? Inclusive, uma vez ele veio me chamar por causa do meu filho, né? Que brincava lá no hospital dele. O assassino não tinha concluído nem o ensino fundamental. Foi somente na cadeia que ele obteve o certificado de alfabetização. Mesmo assim, Francisco das Chagas definitivamente não é um criminoso comum. Uma premeditação, uma frieza moral enorme e uma não empatia absoluta com a situação das vítimas, né? Ele é espertíssimo, ele é inteligentíssimo. Ele chegou a se juntar com a população pra fingir que ajudava nas buscas. Ninguém desconfiava daquele homem, ninguém. Apesar que ele chegava na minha casa, tomava café na minha casa, depois que matou meu filho. Ele convidava, vamos procurar teu filho. Ele, na verdade, participava direto e indiretamente das investigações para desviar a atenção. Desviar a atenção das investigações. Na época, o Chagas usou a polícia. Total, total. Quando o serial killer foi preso, poucos acreditavam que a justiça estava sendo feita. Quando fomos lá pra fazer a prisão dele, o pessoal... Rapaz, isso é um absurdo. Chagas é gente boa, é um homem bom. É um homem bom, isso é um absurdo. A população quis me linchar, quis pegar a arma e pá, pra cima, só se afastar e ir embora. A inteligência acima da média é uma característica comum nos psicopatas, junto com a falta de empatia pelos outros. A consciência moral desta pessoa é muito prejudicada. O outro com a sua história, o outro com a sua vida, o outro com a sua necessidade de existir, ele some. O que importa é o que eu quero viver, é o prazer que eu quero ter. O psicólogo Carlos Leal examinou o Chagas na época. No laudo, a conclusão foi a seguinte. Personalidade psicopática com homoerotismo fixado no infantil. Ou seja, o assassino é um psicopata com uma atração erótica por crianças do mesmo gênero. Uma pessoa que corta os órgãos sexuais com a outra pessoa, então o que isso tem a ver com a sexualidade dela? Então é identificada uma negação, um desejo, e esse desejo aparece nessa pessoa violentando o órgão sexual que, no seu mundo mental, faz aflorar o seu desejo. Uma dúvida até hoje é se Chagas abusava sexualmente dos jovens. Os policiais na época disseram pra mim, Dona Rita, ele violentou o seu filho, mas depois de morto. Mas assim mesmo, violou o meu filho. Isso é que é doído, não é morrer. E morrer é nosso destino, é da maneira que ele fez com o meu filho. Você sabia que seu filho foi violentado? No caso, os órgãos genitais nunca foram encontrados e ele também nunca confessou pra equipe como era o que eles faziam com esses órgãos. Ninguém sabe. Os detalhes deixaram todos horrorizados. A maioria dos meninos que foram ainda encontrados perfeitos, né, e adolescentes, eles foram encontrados com o peitinho tirado um pouco. Ele tirava, ele mutilava as nádegas das crianças, ele tirava como se fosse assim com um bisturi muito afiadinho. Antônio chegou a recolher restos do filho que tinha sobrado na casa do assassino. Primeiro encontrei a cavia com ele, depois a unha do pé, a unha, o couro, entendeu? Aí segundo a costela. Isso tava tudo visível, tava tudo no terreno? Tava, que já tava, já tava, já tava... Revirado? Já tava revirado. Muitos também desconfiam que, por causa dos pedaços humanos encontrados, o serial killer seria um canibal. A castelagem lá que tinha encontrado tava salgada. Ou seja, tinha cloro de sódio. Podia ter comido a vítima? Não sei. Podia ter tirado alguma coisa. Mas eu não posso garantir nada. Ele tirou a carne do meu filho, fez churrasco, como ele fazia com algumas crianças. Fez churrasco, fez festa. Você já viu tirar a carne de uma criança e fazer churrasco pra dar pra outras pessoas que não sabem nem o que que tá comendo? Você já viu ele dizer que o meu filho foi a última caça dele? É que não pode comprovar isso. E ele nunca confessou pra gente que ele realmente fazia isso. Então, se ele comia ou não, eu não sei te informar. Ao ser ouvido pela polícia, Francisco das Chagas chegou a admitir os crimes. As descrições eram detalhadas. A primeira era aberta uma vala. Uma vala, assim, usada. É. E aí, primeiro, era botado duas colhadas do sangue da vítima dentro. Depois, aqui era botado aqui, né? E depois que eu cobria lá mesmo, no pé do tubo, é que o negócio desaparecia da minha frente. Mais tarde, ele se disse inocente. A justiça do Maranhão me fez um monstro pra sociedade. Nesse dia, o próprio Chagas disse que um suposto outro assassino seria uma pessoa anormal. Eu acho que a pessoa que faz isso não é uma pessoa normal. Não é normal? Não é normal. Não é normal. Eu tô falando isso porque eu tô sendo acusado por ter feito isso, mas eu não fiz. A ironia do criminoso irrita as mães dos meninos. Ele é frio, calculista. E quando encontraram ele, ele disse que nem meu filho ele conhecia. E eu só vou descansar quando a verdade chegar à toa. Situação ainda mais delicada é a de Maria dos Milagres. Bernardo, o filho dela de 13 anos, nunca foi encontrado. Mesmo passando o tempo, a gente respira, mas é difícil. Porque no meu caso, foi muito complicado. Porque eu não cheguei a velar o corpo e nem cheguei a enterrar. Quem comeu foi o zuruuru. Ela mesma chegou a ir atrás do corpo, a partir das indicações de Chagas. Ele disse aonde ele tinha deixado. Então era muito longe da onde a gente tava procurando. Em determinado tempo, eu tentei ir pro caminho. Mas aí me deu uma frieza e eu fiquei com medo. Eu não sei o motivo e eu voltei. Um garoto que não deixou vestígios. Pior ainda, que não deixou nenhum retrato para a família. A senhora tem foto do seu filho? Não. A senhora não tem foto? Não. Porque naquela época a gente não se dedicava muito foto, não. Depois de 18 anos, a mãe já começa a se esquecer dos traços do filho. O rosto assim, já apagou algo da memória. Dele assim, eu lembro o tamanho dele, que era forte, era branquinho. Com a orientação de Maria, a nossa equipe de designers redesenhou o rosto do menino. E ele tinha só 13 anos. O cabelo dele era aquele castanho claro, quase louro. E era lisinho o cabelo. Os dentes dele eram um pouco graúdos. É como se fosse um retrato falado. E esse é o resultado final. A história dos meninos emasculados chamou tanta atenção da imprensa no exterior. que instituições internacionais denunciaram o governo brasileiro na época dos crimes, na Organização dos Estados Americanos, a OEA, pela incapacidade em solucionar os casos. Até os policiais admitem que demoraram muito para descobrir quem era o matador dos meninos. A leitura que eu tenho é que o método tradicional de investigação não permitia os então investigadores que têm uma percepção muito mais mista do contexto. Ou seja, uma investigação científica e semi-científica. E não partir apenas para o achismo propriamente dito. A incapacidade em solucionar a série de mortes mobilizou ONGs locais e a Justiça Global. As entidades denunciaram o governo brasileiro na Organização dos Estados Americanos. A Comissão Interamericana, ela recebeu e ela abriu o caso. Ela entendeu que era um caso de grave violação de direitos humanos atingindo crianças e adolescentes do Maranhão. Então, ela deu início ao trâmite de uma ação contenciosa contra o Brasil. Um vídeo de protesto com os nomes das vítimas foi enviado para a OEA. Ao correrem o risco de uma punição internacional, o estado do Maranhão e o governo federal admitiram que foram negligentes. Houve erro na omissão. Foi um período longo de 13 anos, praticamente, de crimes sucessivos. Muitos crimes, infelizmente, que ocorrem nas periferias do nosso Brasil, não são, às vezes, tratados com a devida importância, como deveriam ser. O governo maranhense se comprometeu a indenizar a família das 28 vítimas conhecidas. É uma medida de reparação pela omissão do Estado brasileiro com relação à vida desses meninos. Graças ao acordo, os pais ganharam uma casa e uma pensão de um salário mínimo por mês enquanto estiverem vivos. Mais do que a indenização, elas precisavam de uma resposta para que pudessem efetivamente colher o seu luto. As mães dos meninos mortos acabaram virando vizinhas. Nós recebemos essa casa como indenização e uma pensão, que é o salário. Pode ser que conforte, pode ser que não. Por quê? Porque eu digo assim, a gente estamos aqui unida, mas quando a gente olha uma pra outra, a gente sabe porque nós estamos morando no mesmo local. Mesmo com sofrimento. Aqui, enfrentam um problema inesperado. O estigma da população. Porque foi taxado, tá carimbado. Olha, tem pessoas tão ignorantes que dizem assim, ah, agora elas estão aí, mataram o filho dela, agora estão recebendo pensão. Que pensão, gente! Que dinheiro! A dor da minha, a dor das outras mães. Muitas venderam as casas e se mudaram. Se mora dez famílias, moram muito, o restante foram embora. Porque aqui não tinha como viver. Não tinha escola, não tinha creche. Agora que tem uma creche em construção, sabe lá Deus quando é que eles vão entregar. Outro problema é a qualidade das residências oferecidas. Umas casas que, na hora que chovia, pegassem uma parede e o choque desmachava. Tem muitas delas aí que a casa é pior que tá na chuva. Em termos de eletricidade, sai queimando as lâmpadas, elas piscam do nada e queimam. As casas das mães foram entregues com problemas, segundo elas. As casas das mães, esta aqui é a casa da Rita. A parte da frente da casa, até hoje, não ficou pronta. A gente vê que nessa estrutura aqui não tem janelas, também não tem teto. É uma parte que tá sendo ampliada. Agora, se a gente entrar na casa, a gente vai descobrir mais problemas. A gente vê que nas paredes também tem muita marca de umidade. Portas com manchas. Essa é uma casa recente. Aqui o mofo também na parede da cozinha. Com as reclamações, as casas têm passado por reformas. Essa é a casa que eles podem fazer meu reforma. Mas pra mim, não vale de nada. No meu caso, eu não quero mais que ele mexa. Eu deixo que eu faça o mesmo, termine. O Ministério Público, ele está sempre à disposição das famílias, pra ser sua voz, mais uma vez, a caso essas negociações não cheguem a bom tempo. Além das indenizações para as famílias, o Estado também assumiu outros compromissos. O objetivo é melhorar a vida de garotos pobres, como os que foram emasculados. Essas crianças, é preciso que se diga, elas foram vítimas de um assassino em série, mas foram vítimas também das circunstâncias da sua vida. Foram vítimas da falta de equipamentos comunitários pra que pudesse exercer o seu direito fundamental ao lazer, à brincadeira. Entre os benefícios, a implantação de áreas de lazer e a construção de escolas na periferia da Grande São Luís. O acordo previa que o governo do Estado construísse duas escolas em 2006. Uma delas é essa, a Escola Professor Inácio Rangel, que recebeu melhorias e foi reinaugurada no mesmo ano. É mais do que direito, é mais do que justo. As crianças têm onde estudar, é um direito básico, né? Nem casa, nem dinheiro, nem desculpas. O que essas mulheres queriam era voltar no tempo. Isso não vai trazer nossos filhos de volta, né? Isso não paga a vida. Uma casa dessa não preenche o vazio do meu filho. Esse trocado não preenche o vazio do meu filho. Eu não queria nada disso, eu queria o meu filho. Ele diz, ah, o seu filho é um herói. Um herói morto. Pra que que serve? Pra mim não serve. Eu fui um herói vivo. Eu preferia estar aqui na escola, com o meu filho do meu lado. E no próximo bloco? O meu filho não se ajoelhou nos pés dele, implorou, pediu pra ele matar ele. Saudade e revolta. Para as mães que tiveram um filho brutalmente assassinado, a paz ainda não chegou. Hoje eu dizia pra ele, qual, o que que meu filho falou pra ele? No momento que ele foi matar ele. Porque o meu filho não se ajoelhou nos pés dele, implorou, pediu pra ele matar ele. Eu sou alegre, sou. Mas a minha vida mais é só tristeza. Pedir para perdoar soa impossível. Eu odeio ele. Eu só descanso quando eu souber. Ele morreu. Ele morreu. Eu espero nunca que ele saia da cadeia. Se um dia ele sair, eu já quero estar morto. Porque se eu estiver vivo, eu cavo o buraco e encontro ele. A justiça não autorizou uma entrevista atual com um dos maiores matadores em série do Brasil por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Francisco das Chagas tem hoje 55 anos. Está preso desde 2003 na penitenciária de Pedrinhas, em São Luís. Em uma área isolada dos outros detentos. As sentenças contra ele totalizam 580 anos em regime fechado. Mas a polícia e o Ministério Público do Maranhão defendem que o psicopata fez ainda mais vítimas em outra cidade. São 42 crianças. Em Altamira, Pará. Se você analisar os crimes, tem Altamira, Maranhão, Altamira, Maranhão e depois só no Maranhão. Até porque os deslocamentos em que ele teve para o Pará coincidiram com o resultado das mortes. Só que aqui a justiça concluiu que quem castrava os meninos eram os integrantes de uma seita maligna. Tanto é que depois que eles foram presos, não teve mais nenhum assassinato de criança. Será mesmo? Para eles, aqueles casos não tem nada a ver com o Chagas. Ele tem uma maior dúvida que tem tudo a ver com o Chagas. Ele vinha com a intenção, inclusive, de dizer que mostrar onde é que tinha enterrado os corpos da criança. Não houve isso. Eles nunca vão desvendar realmente o que aconteceu. Parentes de outras vítimas prestam depoimentos. Eu vendi tudo para andar atrás do meu filho. Dói. Dói muito. Facada aqui no peito. Uma goela rolada aqui. Tem que pensar. Eu gostaria de conversar com eu falar nesses crimes. Meu Deus. Foi muita maldade que fizeram o meu filho. Um delegado pede perdão em público. A única coisa nesse momento que eu posso fazer que seja digno é pedir desculpa. Eu enxergo que é o maior erro judiciário do Brasil. É o que você vai acompanhar na semana que vem. Em Emasculados. Episódio final. O repórter Record Investigação termina aqui. Na quinta-feira que vem, você já sabe, temos um encontro marcado às dez e meia da noite. Você não pode perder o episódio final do documentário Emasculados. Uma boa noite a todos e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.